O fato é que a crise econômica do capitalismo de 2009, a crise clássica do capitalismo de sobreprodução relativa, como tiveram que salvar os bancos nessa crise, ou seja, trilhões de reais de dinheiro dos estados e dos governos para financiar os bancos, isso tornou uma série de estados insolventos, sem dinheiro para pagar funcionários públicos, o excesso, porque esse dinheiro todo foi transferido para ser queimado pelos banqueiros no período da crise. E essa situação tem feito aprofundar bastante a luta política no mundo inteiro. E é parte exatamente da solução da crise do imperialismo, do imperialismo capitalista, a questão da guerra. O imperialismo soluciona a crise ou aprofundando a exploração onde ele já explora, isso tem um limite, pode explorar mais tanto assim o povo africano, na América Latina tem limites políticos para aumentar a exploração, ou ele conquista novas colônias para explorar, que também tem um limite, ou ele faz guerra, destrói força produtiva para poder resolver esse problema da crise. E eu acho que essa situação política que está colocada ali, Oriente Médio e Irã, eu acho que faz parte aí exatamente desse problema. me parece que o imperialismo prepara uma nova guerra ali. Fala-se, inclusive, recentemente, tem um artigo do Fidel que diz da transferência de porta-aviões para lá, preparações concretas, técnicas para a questão da guerra. E eu penso que isso joga um papel importante na questão da Constituição Internacional e acaba condicionando a situação aqui dentro do país. Eu acho que na questão do governo brasileiro, como ele tem a necessidade, inclusive, de manter uma coesão de uma base mais à esquerda, e isso ele não pode fazer através da política econômica, ele tem sido bastante conservadora, até para manter essa coesão da sua base, o governo brasileiro tem assumido importantes posições com relação a essa questão da política internacional. Eu acho que essa questão do Irã é um exemplo, a questão de Honduras, que anteriormente tinha sido um exemplo também, eu acho que são coisas também que a gente está destacando nesse momento. Inclusive, se a gente for avaliar, essa questão do corte de verba na educação que está se discutindo aqui hoje, ela é parte exatamente dessa campanha. Então, o governo fez uma grande mídia dizendo que o Estado brasileiro gasta muito, que é um absurdo, está gastando demais, agora está aumentando os salários dos aposentados, etc. E esse gasto, ou seja, o governo cedeu a essa pressão e fez esse corte de 10 bilhões nas áreas sociais, 2,3 bilhões na educação. Isso tudo a gente precisa levar em consideração. E nesse período exatamente que está acontecendo nas eleições, cresce aí a nossa importância, o papel que a Unida tem que cumprir. Porque, na minha opinião, a campanha já começou, talvez a campanha mais longa que o Brasil tenha tido aí nos últimos, desde que voltou a ter eleição para presidente, e ela começou sem discutir projetos. E efetivamente, ter discutido nas eleições é quem é mais hábil, tem mais tecnicamente condições de dirigir ou de fazer isso ou aquilo. E isso é muito ruim para os movimentos sociais. Uma eleição que discuta capacidade pessoal de determinada pessoa é um negócio que nós não queremos. Nós queremos discutir política, que políticas vão ser implementadas, como vão ser feitas, etc. Então, eu acho que nós temos que entrar nessa questão exatamente levantando os problemas mais sentidos aí dos estudantes. E eu acho que realizar uma jornada de luta no mês de agosto contra essa questão do corte de verbas é exatamente o que pode fazer a gente entrar de cabeça nessa questão dos problemas do país nesse período e fazer com que a Unida dê uma resposta. A Unida não pode deixar que esse corte de verbas passe. E passe, porque senão isso vira prática. Isso é ruim para o movimento social. Pode cortar a verba, ter medidas de fim neoliberal, e isso não dá uma resposta profunda com relação a isso. Eu acho que avaliando aí esse um ano de gestão, essa questão do debate do pré-salvo foi levantada desde isso como uma das questões fundamentais aí da gestão. Eu acho que ele tem um ponto positivo de colocar a Unida como discutindo o assunto, protagonizando a questão, mas ao mesmo tempo, eu acho que traz um ponto negativo da gente não, acho que não é determinado momento nesse debate, a gente abafou a questão da vida pública, não fez denúncia suficiente sobre que 30% do orçamento do governo federal é usado para pagar a dívida pública, e um sentimento assim, ah, pega o dívida do pré-salvo e está resolvido pelo nome da educação. E eu acho que a questão não pode ser por aí. Nós temos que continuar dizendo que o orçamento da educação é pequeno porque é reservado para pagar banquismo, fazer essa denúncia, entrar junto à polícia no interior da sociedade. E eu acho que, portanto, ter uma jornada de luta no mês de agosto que marque isso é muito importante. Eu acho que essa nota que está sendo construída tem que marcar isso e convocar os adultos no mês de agosto com relação a isso. Com relação às eleições, eu queria fazer uma proposta que a gente trabalhasse realmente com essa questão de sabatina na entrega do documento. É funcionado aí com essa entidade, a CNI está fazendo... Já sei. É, tem essa entidade que está fazendo aí, marcando e tal. Acho que a gente tem que fazer, acho que a gente devia escolher uma universidade por candidato, entendeu? Acho que a gente devia propor fazer na USP com o Serra, fazer na UFMG com a Dilma e fazer na UFRJ com o Plínio. E a gente tinha que escolher mais universidades aí para os outros candidatos, né? Tem a Marina ainda. Na UNESCO com o PCO. É, na UNESCO com o PCO. Podemos fazer na Unicamp com o Zé Maria. E aí escolher cada universidade dessa, lotar um auditório com os estudantes daquela universidade e fazer essa batina com as perguntas. Claro que tem que ser negociado por coordenação de campanha, todo negócio difícil e tal, mas acho que é a melhor medida que a gente tem para fazer o debate, aparecer, mostrar o projeto, fazer a discussão inteira da sociedade. Mas acho que a questão central é exatamente a gente convocar a senhora de luta no mês de agosto e barrar nas ruas, na mobilização, essa questão do corte de verbas na educação que nós não podemos deixar passar. É isso.